Fui a estrada tortuosa Fui a estrada tortuosa Arruinou minha vida Quando me disse adeus Comigo ainda vive A chama ardente do amor E sou mais um comprador Dos beijos que foram meus Fui a estrada tortuosa Que passou em sua vida Fui o tempo sem saída Fui seu abismo sem fim É o que você comenta Quando está na boemia Vive a noite e esquece o dia Se esquecendo até de mim Ao me ver vir ao rosto Por vergonha ou por despeito Já perdeu todo o respeito Com amigos de Outora É somente com dinheiro Que por você sou amado Porque pagando dobrado Eu lhe tenho a qualquer hora Lhe dei amor Dei carinho e dei guarida Mas arruinou minha vida Quando me disse adeus Comigo ainda vive A chama ardente do amor E sou mais um comprador Dos beijos que foram meus